Ajudei muito uma pessoa e fui traído por ela. Essa pessoa foge de mim o tempo todo e ainda por cima, padre, me deve dinheiro. O que eu devo fazer? Pudesse pelo menos arrancar, recuperar o dinheiro perdido. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando que existe um prejuízo muito pior do que o financeiro, que é justamente a raiva. Eu me lembro que já passei algumas experiências na minha vida em que eu me sentia prejudicado por alguma coisa que o outro me fazia e porque eu não era capaz de esquecer o que o outro me fazia ou me fez, eu estendia aquele malefício durante tempos na minha vida, porque eu era muito rancoroso. Hoje, graças a Deus, às vezes eu me magoo com uma situação, quatro, cinco dias depois já não lembro mais o motivo. Sei que eu fiquei magoado, mas não lembro mais o motivo. Porque a gente acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa, de saúde, é mais que defesa, é de saúde. Porque guardar o rancor, guardar o ressentimento, é uma forma muito estranha que a gente tem de criar um prejuízo pior do que aquele que a pessoa já nos deu. Então, a melhor maneira, minha filha, de vencer uma traição é a gente não se permitir trair. Porque se o outro me traiu, então tá bom, eu vou dar um jeito de fazer essa faxina na alma, mas eu não quero ser meu traidor. Eu preciso julgar a favor. Eu preciso ganhar essa partida. A vida é muito curta para eu poder ficar perdendo tempo julgando contra mim. Então, guardar a traição do outro, acomodar essa traição do outro dentro de mim, é uma prova, na verdade, é uma maneira muito, desculpe-me, impiedosa e burra de viver. Eu não posso ser impiedoso com o outro, muito menos comigo. Então, é minha tarefa diária de organizar dentro de mim os sentimentos estragados que o outro largou e que não me pertencem. Eu preciso julgar fora isso. E é uma forma, é claro que não é fácil de fazer. Essa faxina espiritual, essa faxina afetiva não é fácil. Mas é uma forma que a gente tem de começar o processo de cura. Às vezes eu encontro mulheres que foram traídas pelos seus maridos e que ficam eternamente machucadas pela traição. Não deve ser fácil mesmo. A traição entre esposos é uma coisa que deve doer muito. Porque é uma fidelidade que é quebrada, é uma confiança que é colocada em questão. O que machuca mais nem é o fato do outro ter dormido com a outra, ou a outra ter dormido com o outro, não. É o ser enganado. É aquela quebra de confiança. Isso é que dói. E quando essa quebra de confiança se estabelece, pode deixar marcas profundas naquele que foi traído. E ali iniciar uma outra forma de traição. Tá bom, o marido te traiu. Passou, aconteceu. Agora, você não pode se trair. Você não pode alimentar em você sentimentos que sejam contrários à edificação, a sua edificação pessoal. Então, precisa colocar um remédio, digamos assim, nesse processo, para acelerar essa inflamação, para jogar fora aquilo que está te machucando. E o perdão é a única forma que nós temos de expulsar do coração todo sentimento que possa ser contrário a nós. Perdoar, minha gente, é uma demonstração de inteligência. É religioso, é. Mas é também uma demonstração de inteligência, de astúcia. Porque quando você perdoa, você liberta o seu coração do sentimento que o oprime. guardar mágoa é coisa de gente burra. Que está movida por uma burrice, que às vezes é temporária, ou às vezes pode durar a vida inteira. Retir mágoas, como se aquilo fosse algo precioso, é uma demonstração de, sabe, de escolha infeliz. De burrice mesmo. Tanta palavra não. Toda vez que eu recolho a mágoa e coloco essa mágoa num destaque dentro do meu coração, outra coisa eu não estou fazendo, senão sendo burro. Porque nenhum benefício ela me traz. Nunca vi na minha vida uma pessoa ser beneficiada pela falta de perdão, pela mágoa guardada. Então, perdoar a pessoa não significa trazê-la de volta, não significa reestabelecer o vínculo, não. Porque às vezes, a gente tem consciência de que a distância é a melhor maneira de ser. De se estabelecer a cura e o respeito. Agora, não adianta nada manter a pessoa distante se você traz ela para dentro de você todos os dias através da mágoa. Então, é preciso varrer o coração, jogar a mágoa e depois você vai até saber vivenciar melhor o distanciamento que foi necessário para a cura do sofrimento. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Peço que Deus nos abençoe, que derrame sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí